E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Brawl Star, o vídeo de hoje tá louco, topzera demais galera Tem várias novidades aqui nesse vídeo aqui, então brota aquele like, beleza? Brota aquele like se você não viu o meu vídeo mais de mais cedo aí Uma dica pra você conseguir jogar com o mago do Clash Royale, mago do Clash of Clans aqui no Brawl Star Tá aí o primeiro link na descrição, tá galera? É o seguinte, o vídeo desse vídeo aqui ó Nós vamos abrir essas quatro caixinhas, nós vamos abrir a caixa grande, caixa pequena Vamos abrir, vamos começar por essa daqui, galera, vamos começar por essa daqui Ah, tem que ser na hora, tem que ser na hora, vamos começar aqui então, galera, vamos começar aqui então, beleza? E eu ainda vou deixar o... O... Sem troféus, tá galera? Sem troféus, é o Prêmio Vamos lá galera Quem sabe de conto suando aqui, o ar tá ligado, mas cara, aí, Rio de Janeiro tá terrível, cara Eu moro no lugar mais quente do Rio, ó Jesse aí, ó, show de bola, beleza, show O boom, mais setzinho, tá ficando bonito, que o nosso jogo tá top, opa Aí sim, parceiro, show Abre aí, caraca, essas caixinhas, pô, se o pessoal tá topzinha demais, mano, agora é isso? 13, ele tá com as pozão, que é assim que parece até que vai vir coisa boladona Olha, o Barley aí, ó, também, seis aí, ó, show, beleza Uh, 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 show, caraca, tá bonito, galera, ó, seis ingressos aí, ó Vamos abrir de novo aqui, ó, galera, ó Vamos abrir de novo aqui, ó, show de bola, beleza Dezoito moedinhas, ó, é, poder, pontos de poder, vamos lá, show, é o primo, beleza, já vou, tá, não, pensei que dá pra dar uma opada nele, beleza, não dá Show de bola, agora vamos na caixa grande aqui, ó, galera, tem que ser uma de cada vez, olha isso Ih, 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 olha, ó, ó, moleque 52 de ouro aí, ó, show de bola É o primo, tá bonito, ó, galera, aí sim, moleque Aí sim, ó, o Barley também, ó, 38 do Barley, caraca, malandro E agora, três ingressos de evento, show de bola, beleza Tá bonito aí, galera, vamos agora coletar mais cinquentinha de ouro aqui, né, que a gente tá subindo a liga direto Beleza, olha aí, 800, pra gente desbloquear um evento especial, hein, galera Pra gente desbloquear um evento especial, deixa nos comentários, quem sabe qual é o evento especial aí, beleza Show, boa aí, tá maneiro, boa, Anitta, show, show de bola E agora, galera, e agora, não veio nada, hehehe Não veio nada, galera, não veio nada, beleza O que a gente vai fazer agora, vamos fazer uma brincadeira aqui, não, vamos, vamos Vamos, 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 para ele aqui, vamos melhorar ele, por Beleza, nível 2, olha aí, 290 de saúde Ataque mais 18, super dando mais 40, show Vintão aí, ó, galera, vintão aí, beleza Dá pra o paz do Barley, mas eu vou Meu primo Vamos lá, vamos, galera, vamos, vamos jogar o que aqui, cara Futebol, vamos jogar esse Pique de gemas mesmo, beleza A internet quer trollar aqui Se você não viu meu vídeo mais cedo, assiste, galera Assiste, que o vídeo tá topzera pra vocês aí Se você não tem a skin do mago Beleza, essa é a hora Para, 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 vamos lá, vamos com sangue nos olhos Beleza, beleza, eu quero jogar o meu É o primo aí pro Pro nível Máximo aí, ó Nível máximo daquele esquema que a gente faz, né Beleza, aquele esqueminha lá que a gente faz lá de Beleza, deixa ele vir aqui, ó Deixa ele vir aqui, ó Ele não tá me vendo Beleza, show Show, já destruí geral, galera Já destruí geral Ah, ele também tem o Eu não tinha, não tinha visto que ele tinha um é o primo não, aí Aí ele não deu, né No mano a mano Beleza, show Já era, destruí o geral aqui, hein, galera Destruí o geral aqui, beleza Uh, 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 uh Toma Eu, primo Caraca, partiu com tudo pra cima dele, hein, malandro Pô, mas morreu os dois, aí não pode Morreu os dois, não pode, né, galera Boa, já era O primo dele já foi de ralo Beleza, sete geminhas aqui, ó Beleza, vamos pegar aqui a geminha aqui, ó Vamos lá Boa Ele tá correndo ali com aquele Vamos ficar aqui, ó Vou ficar aqui só esperando eles Só esperando eles, beleza Ó Hi, 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 hi Ó, ó Mete o pé, tuba Mete o pé, tuba Mete o pé, tuba Mete o pé Contagem regressiva aí, galera, ó Ele veio em mim aqui, ó Mete o pé, galera Boa Ha, 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 moleque Show de bola Vambora, vambora Beleza Vamos lá Eu quero deixar ele com 100 troféus Aí eu não vou parar enquanto eu não deixar ele com 100 troféus Ha, moleque Boa, aí ó Uma combinação legal, beleza Uma combinação legal de Brawler Gostei Tá maneiro Beleza Show Ele pegou ali a Os Brawler todinho Toma Caralho, me matou ainda, né Ha, ha, ha A gente tem mais experiência no Com Com é o primo Com certeza, galera Com certeza Porque eu fui lá caçando ele com violência Beleza Show Caraca É Toma, parceiro Toma também Ah Mete o pé Já era Não dava Não dava Não dava Mas vamos lá Tá equilibrada a brincadeira, galera Tá equilibrada Ele tem que jogar O Poderzinho Mais pra cá, hein, galera Beleza Show Vamos lá Toma Não foge do tuba, não Não foge do tuba, não Não foge do tuba, não Parceiro É É Caraca, lá galera Porra Porra Pegamos Show 10, moleque Aí sim, parceiro Aí sim Beleza Show Boa Ah Ah Moleque Destruiu geral Malandro Destruiu geral Malandro Destruiu geral Aí, malandro Destruiu geral Bonito Olha isso, galera 96 troféus Cara Vamos de novo Vamos de novo Caraca O jogo é 100% PVP Aí tu fica como A gente fica mudo Na brincadeira Aqui, né, galera Porque a parada É muito rápida, né, cara Mas vamos lá Vamos lá Pensei que a minha Vamos lá Boa Já foi Já foi de ralo Beleza Ele é muito forte, cara Ele é muito forte Pega aí, ó Pega aí, ó Vamos dominar aqui O setor Beleza Boa Boa Já foi de ralo Já foi de ralo Vamos lá Beleza Beleza Tuba Pega aí, ó Toma Toma Ai Dei mole, malandro Dei mole Errei Eu ainda acertei a manha do pulo, cara Essa tá sinistra, mano Essa tá sinistra Vamos lá Boa, garoto Vamos esperar aqui, ó Vamos esperar eles chegarem aqui Beleza Vamos esperar eles chegarem aqui Beleza Beleza Show Ah, moleque Eu não posso morrer assim, não Cara Vocês pula aí, ó Tá vendo aí, ó Contagem regressiva aí Vambora Vambora Ajuda amigos Ajuda os amigos Vamos embora, moleque Boa, garoto Mete o pé Tuba Mete o pé Tuba Mete o pé Ah, moleque Show Vamos ajudar os amigos aí Vitória Topzera demais Topzera demais Show Mais seis troféus aí, ó Olha isso Ah, moleque Missão dada A missão cumprida, malandro Olha isso Show de bola Vamos lá Vamos jogar mais uma aqui, ó Galera Vamos jogar mais uma aqui É a última pra fechar, hein Galera Chegamos Chegamos aqui no setor Boladão Beleza Tá bonito, cara Tá bonito Galera Eu vou deixar os vídeos de dica Tudo aí na descrição Aí, ó Que eu tô fazendo aqui Tá dando certo, beleza Todos os vídeos de dica Aqui que tá dando certo, hein Galera Beleza Vamos lá Beleza Show Boa Ai, eles destruíram aqui É porque É um camarada ali Tinha morrido, ó Tá vendo Aí eles destruíram aqui Essa daqui vai ser difícil, tá, galera Essa aqui vai ser difícil, hein Pode ter certeza, hein Beleza Pega esse mago safado aí, ó Eles vêm, ó Beleza Show Ainda dá, hein, galera Ainda dá Beleza Em cima deles Show, moleque Aí sim Eu morri Mas eu deixei geral Com dano ali Pra minha equipe, porra Poder ficar ali Na neiuca Bonita na fita Beleza Show de bola Vamos lá, galera Vamos lá Caraca Mas tá complicado Os caras tão dominando tudo aqui Beleza Caraca Até que os caras jogarem Ah, moleque Beleza Vamos lá Essa não deu, galera Essa não deu, não Tá muito ruim pra gente, cara Tá muito ruim mesmo Beleza Show Vou deixar pegar não, galera Não deixar pegar não Beleza Show de bola Ai, não morre não Tuba Morre não Boa Ó, rapaz A equipe tá dominando ali, hein, galera A equipe tá dominando ali A equipe tá bonita Ó, moleque Boa Destruímos ali Mas ele me destruiu, malandro Caraca, cara Olha isso Contagem pro vermelho, cara Agora eles vão correr, galera Agora eles vão correr Beleza Mas vamos lá Dá o pulo do gato, galera Vamos lá Cadê eles? Eu, primo Boa Beleza Show Morri aqui, ó Caraca, malandro Putz, grilo Não deu, galera Não deu Vamos ver quantos troféus nós ficamos aí, ó Beleza Ficamos com 100 Menos 2 aí Vamos sair aqui E vamos ver quantos troféus nós fizemos no geral, galera Olha isso, ó 765 Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto Abração Fui